Há que encontrar uma pegada, é a primeira pista, colocá-la no bloco. O que é que nós vamos fazer? São as pistas da Blue, as pistas da Blue. Há que encontrar outra pegada, é a segunda pista, colocá-la no bloco. O que é que vamos fazer? São as pistas da Blue, as pistas da Blue. Há que encontrar outra pegada, é a terceira pista, colocá-la no bloco. E o que é que nós vamos fazer? São as pistas da Blue, as pistas da Blue Agora vamos sentar na cadeira de pensar E pensar, pensar, pensar Vamos ter calma e saber como vamos procurar Não há tempo a perder É o que vamos fazer